Kratos sem Season Pass, lançamentos de Red Dead Redemption 2, 100 mil cheaters na mira dos desenvolvedores de Battlegrounds e muito mais. Tudo isso agora no resumo de final de semana do Central Point. A Square Enix revelou que o capítulo extra de Life is Strange Before the Storm já tem data e é para 6 de março deste ano. Este novo capítulo chama-se Farewell e será exclusivo para os que compraram a edição deluxe do game. Além do lançamento, a publicadora também anunciou duas edições especiais que além de trazerem o game completinho, terão também extras incríveis. A edição limitada terá um livro de artes conceituais, um CD da trilha sonora, enquanto a Vinyl Edition terá tudo isso que já foi mencionado e mais vinis com as faixas musicais. A área tem o bônus da Vinyl Edition ser uma exclusividade da loja online da Square Enix, já estando em pré-venda e que também inclui as figuras da Chloe e Rachel. É de fazer qualquer fã da série chorar, não é mesmo? Estavam pensando que as bizarrices com a Nintendo Labo acabaram? Então, tá longe disso. O órgão de classificação indicativa da Alemanha por muito pouco não jogou a Nintendo Labo no lixo, em razão de parecerem papelão descartável. O produto teria chegado aos escritórios da USK para a inspeção e a equipe de limpeza quase descartou eles. É mole, como se não bastassem os muitos memes fornecidos em seu lançamento, a Alemanha entrega mais uma de bandeja. Eles literalmente quase jogaram tudo isso no lixo, achando que só porque era papelão era pra ser jogado fora. Oh Nintendo, você nunca deixa de surpreender. Algo muito comum que acontece ultimamente é um grande jogo quando sair ter uma DLC no futuro garantido, correto? Mas parece que o hypado God of War não vai funcionar dessa maneira. Corey Barlog, o diretor do game, andou respondendo aos fãs no Twitter e revelou que não haverá passos de temporada. E ainda deu aquela desviada linda de fãs questionando sobre a história, que ele mesmo disse que eles teriam que esperar pra ver. A realidade é que mesmo sem um Season Pass, não quer dizer necessariamente que o game não vai ter uma DLC. Mas ao que parece, a equipe estará se focando na campanha principal mesmo, galera. Amém. Atenção atiradores, pois Call of Duty World War 2 está pra ter um novo evento. Será o evento Resistance, que vai rolar amanhã, dia 23, e vai até o dia 27 de janeiro em um esquenta básico para o próximo DLC. Quem participar poderá ganhar itens gratuitos, que incluem a nova divisão da resistência, armas, equipamentos, playlists de double XP e muito mais. Além das novidades, também haverá o retorno do modo Demolition, para os fãs de umas partidas mais estratégicas. Bora juntar as tropas e aproveitar esse evento do Call of Duty World War 2. A página da Amazon, no México, causou uma pequena tempestade ao listar Red Dead Redemption 2 como a data de lançamento. Red Dead seria um dos jogos mais aguardados deste ano. E ele foi listado para 12 de julho, pelo que constou a página, em um padrão Playstation 4, preço equivalente a 62 dólares. O que dá um tom bem convincente a essa história, correto? E como se não bastasse ter listado o game da Take-Two, o site também listou God of War para 30 de junho. E Homem-Aranha para 31 de dezembro. A questão é que a página atualizou e Red Dead também ficou para 31 de dezembro. Que todos sabemos que é aquela data genérica para quando não se tem uma data definida. Lembrem-se que são rumores e não há nenhuma confirmação oficial da Rockstar. Mas e aí? Acham que foi uma trollagem? Ou vocês acham que isso pode ser real? Deixe a sua opinião nos comentários. A versão 1.0 de Battlegrounds chegou ao PC. E a Bluehole focou em melhorar os aspectos do game, além também de garantir uma estabilidade melhor. O novo patch intenciona em se equilibrar as partidas e mudou alguns funcionamentos da Zona Azul. Que é a mecânica que força os jogadores a estarem em movimento para que sempre haja confronto com os testes. A atualização é de caráter experimental, mas diminui um pouco o tempo de espera da Zona Azul das fases intermediárias e finais da partida. Além de diminuir a redoma de forma mais lenta. E também aumentou o dano dos jogadores que ficarem fora da Zona Azul. De acordo com a desenvolvedora, o teste será por alguns dias para observar a reação dos jogadores com promessas de ajustes no futuro. E aí? Acham que vai ser uma mudança boa e benéfica? Guina falando de Battlegrounds, cheaters vem sendo um grande problema no jogo. Mas talvez possamos ficar um pouco mais tranquilos em relação a isso. O blog oficial do jogo revelou que os desenvolvedores do game analisaram mais de 10 milhões de jogadores e milhões de registros. E identificaram o padrão dos trapaceiros. De acordo com a equipe, o padrão foi usado em mais de 100 mil ocasiões. E que os players envolvidos serão banidos permanentemente. Além de ser óbvio que as buscas estão longe de terminarem. Mas já é um bocado animador ter menos cheaters nas partidas, não é mesmo? Se você usa trapaça, colega, é bom dar uma revisada nisso aí. Que a equipe do Battlegrounds pode te banir. Até porque não é uma coisa legal de se fazer, né? Enfim, meu povo, para mais notícias do mundo dos games. É só assistir o Central Point, o Paro Todo Dia. E para mais no Mundo dos Jogos, é só ficar de olho aqui na Central. Galera, foi o Lion. Muito obrigado pela sua atenção. E até mais.